Música Está no ar o Justiça Viva. No programa de hoje, vamos falar sobre a carreira da Subprocuradora-Geral da República, Ela Vieco. Música Nossa entrevistada de hoje tem uma trajetória associada aos setores progressistas do sistema de justiça. Com mais de 40 anos dedicados ao Ministério Público Federal, sua carreira é marcada por sua atuação na defesa dos direitos humanos. Ela Vieco também é conhecida por ter uma visão crítica do papel do direito e das instituições responsáveis por interpretar e aplicar as leis no país. Ao longo de sua trajetória, a Subprocuradora-Geral da República ocupou diversas funções de destaque no Ministério Público Federal. Foi Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão e Vice-Procuradora-Geral da República. Prestigiada no meio jurídico e entre seus colegas de profissão, teve seu nome por seis vezes na lista tríplice encaminhada à presidência para definição do Procurador-Geral da República. Ela Vieco também tem uma sólida carreira acadêmica, com trabalhos em áreas como direitos étnicos, movimentos sociais, pluralismo jurídico e direitos fundamentais. Atualmente, é professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Para falar sobre a carreira da Subprocuradora Ela Vieco, convidamos a professora Lourdes Bandeira, chefe do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, e o professor Alexandre Bernardino, doutor em Direito Constitucional. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Subprocuradora, o que levou a senhora a optar pelo direito e ingressar no Ministério Público? Bom, eu vou fazer uma resposta que as pessoas não esperam. Eu não sei exatamente, porque o meu pai queria que eu estudasse medicina. Eu fiz um teste, o teste disse que era para eu fazer serviço social. E eu não sei, eu não consigo me lembrar. Às vezes eu penso, penso, como é que era o contexto, colegas. Agora, o Ministério Público, eu sei, foi para ganhar mais dinheiro. Eu era procuradora do INCRA e o salário realmente era muito baixo. E aí, esse concurso foi noticiado. Naquela época, era o concurso para procurador da República, de terceira categoria. Era esse o nome do concurso. Então, não tinha essa afeição de hoje do Ministério Público. Era, fazia a advocacia da União. Mas, basicamente, então foi porque tinha um salário melhor. Era um salário melhor. Bom, e após 41 anos de vida dedicada ao Ministério Público, a senhora acha que fez a escolha certa? Ah, sim, com certeza. Eu realmente, o ministro Atos, Guzmão Carneiro, que foi meu professor de processo civil, ele me disse que eu devia seguir a carreira da magistratura, que eu devia ser juiz. Mas, eu até tentei uma vez, mas aí fui vetada porque não tinha os cinco anos, eu só tinha quatro anos. E aí foi, e eu já tinha me encontrado ali dentro da Procuradoria da República. E nesses anos todos, com toda essa alteração da qual eu participei ativamente, na época da Constituinte e tudo, então, eu me sinto no Ministério Público com as vantagens que um juiz tem, e com aquela vantagem que o juiz não tem de ser, assim, mais proativo, de poder propor ação, de, sabe, de não se policiar tanto no sentido de ter o contato que a gente tem no Ministério Público com movimentos sociais, com academia, com a sociedade. E o que motivou para ir para a universidade? O que motivou, né? Então, as minhas respostas não deixaram-me. Bom, eu, assim, eu acho que eu sempre gostei de lecionar, de ensinar. Mas, para entrar na universidade, foi porque o meu marido, ele tinha que ficar muito tempo fora, ele estava implantando a sessão judiciária do Mato Grosso do Sul, ele esteve na sessão judiciária do Mato Grosso, e aí eu fiquei com o tempo. E aí também houve um concurso, eu disse, eu vou fazer esse concurso. Então, assim, e aí também eu realmente gosto, gosto muito. E a UNB foi a primeira universidade que a sublocuradora ingressou? Não, aí eu fiz o concurso no Paraná, na Universidade Federal do Paraná. Depois, eu fui cedida para a Universidade Federal de Santa Catarina, lá onde eu conheci o Alexandre, porque o meu marido foi removido como juiz para lá. E eu vim para Brasília, que foi removida para a UNB, mas antes eu ainda fiquei um tempo cedida, por conta da promoção à subprocuradora geral. E essa conciliação de tarefas da universidade e do Ministério Público, é uma coisa que as pessoas, às vezes, não compreendem muito bem. São papéis distintos, a universidade deveria fazer a crítica da sociedade e das próprias instituições. Você faz muito bem isso no seu trabalho na universidade e no Ministério Público também. Como se dá essa concordância ou não de concordância, ou algum conflito que possa gerar? É, bom, essas duas atividades, uma potencializa a outra. E, justamente, eu gosto de estar nessa posição de universidade, de academia, no contato com os meus colegas, as minhas colegas, com os estudantes, porque me faz menos corporativa. Porque a gente tem muita tendência, no Ministério Público e em outras... Em qualquer instituição, né? De ser, assim, corporativo. E aí eu estou sempre fazendo a crítica. E na UNB, a professora, ela tem uma história extremamente significativa de luta em favor das mulheres, não é? Não só por participar do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre as Mulheres, para participar do Fórum de Aplicação da Lei Maria da Penha, não é? O que agora a senhora pensa em relação a ter uma mulher, pela primeira vez, na Procuradoria da República, né? É, a Procuradoria Geral da República. Isso é importantíssimo porque quebra um tabu, né? Ah, o Ministério Público é ainda uma instituição masculina. De modo que ter uma mulher, isso sinaliza para as mulheres que querem seguir carreira jurídica que o Ministério Público e o Ministério Público Federal é um lugar de acolhimento. E eu fico contente porque nessa campanha, como eu sou ainda coordenadora do Comitê de Gênero e Raça do Ministério Público Federal, eu trouxe essas questões da divisibilidade do pequeno número, né? De menos de 30% de mulheres, enfim, também a dificuldade de acesso a funções de maior proeminência. E agora a Procuradora Geral, a doutora Raquel, nas escolhas, ela deixa claro, estou também convidando mais mulheres. Ela está trazendo essa visibilidade sobre a desigualdade de gênero na instituição. De raça, eu não estou percebendo isso ainda, né? E é interessante ela, é a concomitância de papéis que se desenvolve na universidade e no Ministério Público, né? Como professor, muitas vezes os professores de direito ficam só dedicados ao ensino. Você é uma pesquisadora, é uma extensionista, né? E a correlação dessas coisas é um papel muito relevante para a universidade. Esse tripé que está na Constituição e que ele tem sido, né, desde os anos 80, implementado, eu acho que no direito ainda falta, falta muito. Eu estou muito contente agora, eu fui eleita para uma comissão do Conselho, né, da Clínica de Direitos Humanos na Faculdade de Direito. É uma atividade de, que vai ser de extensão, mas também necessariamente de pesquisa, né? Um caráter interdisciplinar também, né? Sim, eu me sinto bem na Universidade de Brasília e especialmente na Faculdade de Direito por essa feição que nós temos no curso de interdisciplinaridade, que é também, não é tudo aquilo que deveria ser, né? Mas, enfim, em comparação com 90, 99, posso dizer? Pode, pode dizer. 99% dos cursos, né? É um oásis. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Estamos de volta com o Justiça Viva, falando sobre a carreira da Subprocuradora-Geral da República, Ela Vieco. Alexandre, você tinha uma pergunta sobre a questão do processo penal de exceção? Pois não, fique à vontade. É porque a professora Ela tem uma trajetória muito forte na defesa dos direitos humanos. Seja na universidade, seja no Ministério Público Federal, coordenando a área de direitos humanos como subprocuradora-geral. E o processo penal do espetáculo que está vigente, infelizmente, na nossa sociedade, no nosso Ministério Público, quando a nossa magistratura tem casos de violações de direitos perpetrados por várias situações concretas que se verificam todo santo dia, infelizmente, coloca em oposição a garantia dos direitos humanos que é papel fundamental das instituições e do Ministério Público. Como é que a senhora vê essa relação? Ministério Público, defesa dos direitos humanos e, ao mesmo tempo, órgão acusatório que vai fazer a acusação de pessoas que, porventura, tenham praticado crimes que devam ser condenadas ou não. E como é que se dá esse processo? A gente teve uma situação gravíssima recentemente de um suicídio de um reitor que soube acusação. Como é que se vê isso? Um reitor de Santa Catarina, universidade, onde eu estudei, onde você foi professora? O que eu vejo hoje é que se deu uma dimensão ao direito penal como sendo a solução da corrupção. É que, na medida que nós colocarmos as pessoas na cadeia e que nós humilharmos essas pessoas, é que isso é o que precisa a sociedade brasileira para alterar o que chamam assim da cultura da corrupção. Esse quadro de corrupção sistêmica, tudo isso, né? E aí eu já penso o contrário, eu acho que a corrupção não está lá e nós aqui, que é no sistema, não. Ela é estruturante e ela é estruturada por uma desigualdade que está muito relacionada com a escravidão, com as relações escravistas e de dominação. As relações hierárquicas, né? Exatamente, é isso. Racismo. É. Então, a promoção dos direitos humanos é na desconstrução do racismo e na desconstrução do sexismo. Inclusive do racismo institucional. Exatamente. E não está ausente de todo o conjunto dos meios jurídicos e de grande parte dos seus operadores. O racismo institucional é só olhar, não só nas prisões, mas olhar, não é, quem hoje está recebendo a tornozeleira, enfim. Há uma prática de um racismo institucional muito forte na nossa sociedade, o que gera desigualdade profunda. É, aí fica... O direito penal, hoje em dia, está dizendo assim, não, é um direito penal que está incidindo sobre os poderosos, então ele está ficando mais democratizado. Mas se você faz a análise, você vai ver que essa democratização, ela não ocorre, porque mesmo entre os poderosos, há uma desigualdade na imposição das penas. E a apropriação do público pelo privado, ela não se dá somente no caso de corrupção legal, ela se dá por N mecanismos dentro do capitalismo e dentro do sistema jurídico tal qual ele funciona. Sua tese de doutorado, de alguma forma, tratou disso. A minha tese, o que era importante, era mostrar como a seleção das pessoas não é feita só pelo sistema de justiça, mas por outros órgãos que não têm nada a ver com o sistema penal. E que a resposta, não era necessariamente a melhor resposta, é o direito penal, mas a reforma do sistema financeiro, sabe? Mas isso, é isso que eu queria que se desenvolvesse, que desse mais frutos em termos de pensamento. De visibilidade. Eu queria conversar sobre uma aparente contradição que existe no papel do Ministério Público, sobretudo no papel do Ministério Público estadual. Defensor de direitos humanos, defensor da cidadania e ao mesmo tempo o órgão de acusação que pede a prisão das pessoas. Nós temos um nível de encarceramento, apesar de se dizer os quatro ventos que é o país da impunidade, a gente tem um nível de encarcelamento absurdamente alto, mais de 700 mil presos, dos quais quase metade chega à população de presos provisórios, e um número muito grande de presos e presas, mulheres, que são presos por razões insignificantes, do ponto de vista de juridicidade, de perigo à sociedade. Seja por pequenos furtos reiterados, seja por tráfico sem violência, seja por outros tipos de delitos que não chegam a gerar a possibilidade de encarceramento, sobretudo nas condições em que a gente tem o nosso encarceramento, que é uma dupla penalização. A gente tem a penalização do encarceramento e do encarceramento sob condições habitantes. Como é que você vê esse papel aparentemente contraditório? Defensor de direitos humanos e defensor de que os indivíduos vão para a cadeia nesse tipo de encarceramento com essa possibilidade? É, nós voltamos àquele meu desconforto, né? E que muitos preferem, então, bom, você trata dos direitos humanos e eu trato aqui da parte penal. O penal é punição. Eu entendo que sempre vai haver um certo desconforto, mas que é possível um equilíbrio, porque também eu não... Eu considero que determinadas condutas que são extremamente violadoras de direitos humanos, elas precisam de uma resposta punitiva, né? Isso e ser reconhecido pelas cortes internacionais. E aí, nós realmente estamos com um problema que o Ministério Público de São Paulo, por exemplo, ele tem essa característica, o do Rio Grande do Sul, de uma visão extremamente punitivista, são contra, indulto. E eu, inclusive, o próprio CNJ, agora, eu ouvi uma audiência pública dizer o seguinte, que a gente não encarcera demais no Brasil. Por quê? Porque nós temos cerca de... São milhões de procedimentos criminais e apenas 600 mil estão presos. Então, não há encarceramento em massa, né? Então, eu nunca tinha ouvido, né, nos meus 40 anos, esse tipo de argumento como agora está sendo veiculado pelo Ministério Público e que falam, por exemplo, em bandidolatria, né? Que aqueles que, por exemplo, que querem... Que são a favor da audiência de custódia, que, então, que... E aí eu digo, então, nós amamos os bandidos. Então, está muito difícil. São visões de mundo, assim, muito diferentes, né? Agora, a diferença que eu vejo é o seguinte, que esse lado do Ministério Público, que propugna por esse punitivismo, ele não consegue conversar. E nós conseguimos, nós temos aquela pachorra, a gente procura o diálogo para vencer esses pontos de vista diferentes. Mas eu estou vendo a coisa como eu nunca vi. Bom, o que caracteriza um conservadurismo emergente e forte, não é? E um fundamentalismo que está tomando conta, não só daqui, mas, de certa forma, no mundo ocidental, né? De certa forma, em choque também com o próprio sistema constitucional, né? Exatamente. De todo o rol de garantias e tal. Bom, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com a Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva, falando sobre a carreira da Subprocuradora-Geral da República, Ela Vieco. Professora Ela, duas perguntas. Nós temos hoje algumas mulheres que estão numa carreira jurídica de muito sucesso, que ocupam cargos de extrema relevância. Então, a Raquel Doge, que é a procuradora, a Carmen Luce, que é a presidente do Supremo, a Laurita, que é a presidente do STJ, e a Grace, que é a advogada-geral da União. Mulheres que estão na ponta. Então, isso faz com que, no nível do senso comum, as pessoas dizem, não, as mulheres já estão em todos os lugares, as mulheres já não precisam mais brigar pelo feminismo, as mulheres já avançaram, os homens hoje que são os explorados. Mas a minha pergunta é, entre essas mulheres que estão na ponta e o grande número de mulheres que estão lá na outra ponta, essa diferença aqui no meio, todas as resistências que têm aqui, como devem ser vencidas, sobretudo na carreira jurídica, considerando que a OAB tem mais de 50% na sua inscrição composta por mulheres. É realmente, assim, importante ter essas pessoas nessas posições de ponta, porque, como eu disse antes, quebra um tabu, as mulheres podem chegar lá, mas o simples fato de chegarem lá não significa que elas também promovam mudanças. mudanças que proporcionem realmente a que nós tenhamos mais procuradoras, ou promotoras, mais juízas. Nós temos um problema grave na Justiça Federal, que também é na faixa dos 30% o número de juízas. E também na Procuradoria Pública, de modo geral. como, né, como alterar isso? Eu defendo cotas, eu defendo cotas para mulheres e defendo cotas para negros e negras, né? Porque se for, assim, da forma como é hoje nos concursos, eu estou falando, assim, mais do Ministério Público, que eu conheço, Federal, e agora nos contatos que eu tenho da Justiça Federal. Nós temos que ter mecanismos que possibilitem a entrada de mais mulheres, né? E aí elas vão, claro, daí elas vão poder ocupar esses cargos intermediários e promover mudanças. Em relação à Lei Maria da Penha, que eu acho que foi a maior conquista que nós tivemos, né? Em 2006, a professora participou do consórcio e etc., não é? Que depois ficou sendo questionada no Supremo Tribunal até 2012 e que finalmente foi considerada constitucional, mas que hoje corre sérios riscos. Não só pela quantidade de projetos para modificá-la que tem no Congresso Nacional dos projetos de lei, como também por certas práticas incorporadas pelo âmbito dos juizados e que envolvem práticas, digamos assim, questionáveis, que passam não só pela justiça restaurativa, mas também por constelações familiares, corte e etc. Então, estamos correndo sério risco de combate, embora na prática a violência tenha aumentado significativamente. Com relação à Lei Maria da Penha, por que que ela é reconhecida como uma lei que... Ela reconheceu a violência contra as mulheres como uma violência de gênero, como um crime contra os direitos humanos. Então, a lei reconheceu, mas a sociedade brasileira ainda não reconhece que isso é uma violência de gênero, inclusive há uma parte, né? Setores que não querem nem falar nessa palavra gênero. Então, eles negam, eles consideram que é normal essa desigualdade, essa simetria de poder entre mulheres e homens. Então, acho que... E isso está lá no judiciário. Até o judiciário, porque não tem esse número de mulheres, isso é significativo, demonstra o quanto é sexista, o quanto é racista. Pratica, assim, o racismo institucional, nas suas práticas. Então, isso é um trabalho, é um processo longo, é um processo que depende, assim, depende das mulheres, eles contamos com os homens, os homens nos ajudam, com certeza, mas é nós, né? Nós é que temos que puxar. Subprocuradora, infelizmente, o nosso tempo acabou. Nós agradecemos a presença dos nossos convidados, a Subprocuradora-Geral da República, Ela Vieco, a professora Lourdes Bandeira, chefe do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, e o professor Alexandre Bernardino, doutor em Direito Constitucional. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. O endereço está aí na tela. Até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho